E aí galera, meu nome é João Paulo Pereira, sou fundador da Agente Digital Fala aí galera, meu nome é João Paulo Pereira, sou fundador da GoApp Estratégias Digitais e do Funil de Vendas Imparável E hoje eu estou aqui para mais uma dica sobre otimização de funil de venda e estratégias de vendas online A dica de hoje, ela... como eu posso falar? Na verdade eu não posso falar porque eu esqueci Fala aí galera, meu nome é João Paulo Pereira, sou fundador da GoApp Estratégias Digitais e do Funil de Vendas Imparável, do Sistema de Treinamento Funil de Vendas Imparável E hoje eu estou aqui para mais uma dica para você sobre estratégias de vendas online e sobre funil de venda A dica de hoje, ela é importantíssima, por quê? Porque ela vai fazer você cobrar quanto você quiser para o seu produto, entendeu? Quanto você quiser para o seu produto E ele ainda vai parecer muito barato para as pessoas que vão comprar Como você faz isso? É muito simples O que você precisa ter? Você precisa ter vários produtos de vários valores Porque cada etapa do seu funil representa alguma coisa para o seu negócio e também para os seus clientes São passos que os clientes vão passando e são passos que você precisa dentro do seu negócio Para pagar o tráfego, para gerar venda recorrente e por aí vai Então é o seguinte Os produtos de alto valor, o que você precisa fazer para cobrar? Você precisa gerar um valor percebido muito alto para o cliente para que ele compre sem medo Que ele fique muito barato para ele Como é que você faz isso? Você tem que colocar a percepção do produto lá em cima para o cliente Você tem que dar bônus e parecer incrivelmente barato tudo aquilo que você está entregando para ele Então a dica se resume a essa frase Passe um valor percebido alto para o cliente Passe um valor que ele vai achar incrivelmente barato cobrar aquilo Escreva tudo aquilo na página de vendas e para o cliente, na copy de vendas E mostre todos os benefícios que aquele produto vai entregar para ele Pense bastante em tudo aquilo que você vai entregar para ele E gere um valor cada vez mais alto para ele Que ele vai ficar muito satisfeito e vai achar muito barato tudo aquilo que ele está pagando Então, dica de hoje Gere um valor percebido que você vai conseguir cobrar quanto você quiser para o seu cliente Se você gostou dessa dica, passe o mouse aqui embaixo ou em cima Não sei onde o Facebook está colocando mais Mas assine o meu canal Que amanhã eu vou te mandar mais dicas sobre otimização de funis de venda E sobre dicas de marca digital e estratégia de vendas online Se você está assistindo esse vídeo, no Facebook aqui em cima tem um link Onde você vai clicar E eu vou te mandar mais bônus e mais dicas que às vezes eu não consigo colocar nesse vídeo Beleza? Um grande abraço